Um homem foi preso em flagrante com quase 40 quilos de maconha no porta-malas do carro, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe fazia a fiscalização no KM 424 da via, quando decidiu abordar o motorista. Ele informou que pegou a droga em Goiânia e iria levar para São Paulo. O homem também contou que receberia 7 mil reais pelo transporte. O suspeito foi levado para a cadeia de colina.